Olá! Está na hora de acelerar! O Auto Mais começa agora, aqui no Terra TV. O segmento da vez é dos utilitários compactos, mas entre os tradicionais sedãs médios, a disputa segue forte e na mesma condição. Ou seja, com os japoneses na liderança. É, mas o Benegomes mostra que existe vida longe das marcas asiáticas. É assim como continua tudo igual com os sedãs japoneses ainda na liderança deste segmento aqui no Brasil, dos sedãs médios. É verdade também que temos outras marcas de outras nacionalidades que ainda continuam oferecendo novidades para quem se dispõe a experimentar algo diferente. Esse é o caso da Renault com Fluence, que nós trouxemos para avaliação desta semana. No mercado, a posição ocupada pelo sedã francês é ingrata e não condiz com suas qualidades. No acumulado de vendas até maio, por exemplo, o novo Fluence ocupava a sétima posição, bem longe do líder Toyota Corolla. Mas para quem toma contato, pode descobrir que ele merece atenção. Com a reestilização, o Fluence ganhou esse desenho que passa a impressão de robustez, mas com um toque de esportividade. Contribuem para isso o novo para-choque dianteiro e as luzes diurnas de LED, ou mesmo as rodas de liga leve de 17 polegadas. E o que ajuda bem nisso são as medidas bastante generosas do Fluence. O entre-eixos, por exemplo, é de 2,70 metros, que garante bastante conforto para os passageiros lá dentro. Mas ajuda mesmo num ponto fundamental para esse tipo de carro, que é a capacidade do porta-malas, que aqui tem 530 litros de capacidade. O único, porém, aqui é que a abertura da tampa não é feita por braços pantográficos. Assim, não tem jeito. A chance da alça do compartimento enroscar na bagagem é grande. Já dentro, o Fluence tem a mesma elegância percebida fora. O acabamento tem caprichos, como detalhes emborrachados no painel e bom gosto no desenho dos instrumentos, que tem leitura bem clara e direta. Para quem assume o volante, outros pontos positivos. O rodar é macio, mas preciso e equilibrado. Junte a isso o bom trabalho do motor 2.0 Flex, de 143 cavalos com etanol, um propulsor moderno e leve, por ter muitas partes em alumínio. As respostas são rápidas e ele também trabalha macio e com bons números de consumo. Para completar, o Fluence tem uma boa lista de equipamentos de série. Nesta versão Privilege, traz bancos em couro, teto solar com comando elétrico, faróis de xenônio com lavador e regulagem de altura, além de ar-condicionado digital com duas zonas e câmera de ré, para citar alguns exemplos. Mas falando em equipamentos, há dois que merecem a menção. O sistema Hands Free permite o travamento das portas e a partida do motor sem a necessidade da chave. E o Walk Away Closing, que é exclusivo neste segmento. Basta se afastar por cinco metros do carro com a chave no bolso, que ocorre o travamento das portas e o recolhimento automático dos retrovisores. Realmente, se você se dispõe a conhecer de perto o Fluence, dificilmente vai se frustrar com essa experiência. Principalmente, porque ele tem um preço bastante interessante frente aos seus principais concorrentes. Ainda mais quando você analisa o que cada carro oferece em termos de conteúdo e pacote de equipamentos. E olha, esse é um ponto muito importante que você precisa lembrar quando vai escolher o seu carro novo. O Mitsubishi Cup é o rally cross country mais tradicional do Brasil e um verdadeiro laboratório de testes para os carros da marca. Na semana passada, tivemos mais uma etapa da temporada, desta vez em Jaguariúna, interior de São Paulo. O domingo foi de sol, poeira e muita adrenalina para as equipes que disputaram a terceira etapa do campeonato. A prova de Jaguariúna é uma das mais rápidas da temporada. O circuito montado no meio de um canavial é um desafio para pilotos e navegadores. Você consegue perceber a cana passar do seu lado rápido e você fica prestando atenção se aparecer alguma coisa na sua frente. A adrenalina fica bem mais alta, né? Porque é o seguinte, é que você tem que acreditar. Eu tenho que passar a informação com muita precisão para o piloto poder manter o pé no acelerador sem estar enxergando. E para andar rápido e fazer o melhor tempo, a integração entre piloto e navegador é essencial. Isso faz muita diferença na prova como hoje, que nós temos cana alta. Tem lugar que a cana está 2,5 metros de altura, então é bem complicado. Se não tiver a navegação perfeita, a prova vira uma loucura. O piloto e o navegador, quanto mais entrosados eles estão, mais tempo vai vir, né? Quando você percebe o que o piloto precisa escutar para conseguir ir mais rápido, aí você consegue realmente ajudar a pilotagem e ajuda realmente a trazer cada vez um tempo menor aí. E para facilitar a comunicação entre piloto e navegador, a tribo do Rally criou um dialeto que pouca gente conhece. Quer ver só? Se a situação é de risco, o navegador avisa que tem uma cureca à frente. Com a pista limpa, o negócio é enfiar o pé no porão. E para não errar, é só ficar ligado nas tulipas. Tulipa, só flor. Tulipa? Não faço da ideia. Uma tulipa? Copa para tomar chope, para mim. Brincadeiras à parte, a Mitsubishi Cup, que reúne 39 carros em 5 categorias diferentes, é coisa séria. A fabricante usa a prova para melhorar a resistência dos utilitários e testar novos componentes. A gente consegue usar o Rally como um laboratório extremamente severo de uso desses carros, que jamais se consegue reproduzir no uso na rua. Depois de muita disputa e poeira, a prova de Jaguariúna terminou assim. O primeiro lugar na Triton RS ficou com a dupla Fernando Everton e Deco Andreoli. Na Triton ER, a vitória ficou para Albano Parente Jr. e o navegador João Ferreira. Na categoria ASXR, Marcelo Tomazzoni e Luiz Felipe Ekel levaram a melhor. O piloto Rodrigo Menberg e o navegador João Stahl chegaram em primeiro na TR4 ER Master. E a dupla Vitor Muenck e Jorge Peters saiu vencedora da TR4 ER. A quarta etapa do Rally Mitsubishi Cup será dia 29 de agosto em Minas Gerais. Chegaram as férias! Hora de arrumar as malas e pegar a estrada, certo? É, mas não dá para descuidar da manutenção. Um ponto que, infelizmente, segue como um dos grandes responsáveis pelo aumento de acidentes de trânsito. Mas, dá para mudar isso. A manutenção preventiva pode trazer muitos benefícios. Você pode economizar dinheiro, ajudar a redução de emissão de poluentes e, o mais importante, pode mudar sensivelmente o número de acidentes de trânsito com automóveis. Se você ainda não prestou atenção nisso, vale ficar atento a algumas iniciativas que estão surgindo para mudar esse quadro, como a gente mostra agora. Talvez você não saiba, mas assim como acontece nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, várias cidades do Brasil já têm o seu mês da manutenção preventiva para automóveis. É o mês de junho, quando uma série de ações são desenvolvidas com foco na conscientização para a importância da manutenção preventiva. A iniciativa tem o apoio do GMA, Grupo de Manutenção Preventiva, que representa todo o setor de reposição automotiva. Para se ter uma ideia, segundo pesquisas da entidade, a manutenção preventiva pode custar, em média, até 30% menos do que a corretiva. O que mais assusta o consumidor, então, nesse aspecto financeiro, ou que pode gerar um problema grave a ponto de provocar um acidente no carro e que ele não percebe? A falta da manutenção preventiva, ou seja, não cuida preventivamente quando quebra o carro, tem três fatores. Primeiro, para onde o carro quer. Pode ser à noite, uma marginal à noite, num local perigoso, ou saindo para uma festa, para um casamento. O carro para onde não era para parar. Segundo, o aspecto segurança. Terceiro, quando quebra o carro, é muito mais caro do que preventivo. E outra, o tempo de reparo, como quarto item. Na preventiva, o carro geralmente entra num dia, sai à tarde ou, no máximo, no dia seguinte. Na corretiva, quando o carro quebra, fica aí uma semana, dez dias, vinte dias para ser feito o reparo. Na prática, a ação é bastante simples. Basta que o dono do automóvel siga um procedimento básico, onde são checados os principais itens do carro. Uma ação que garante vida tranquila na rotina da cidade e muito mais segurança na estrada. Escopino, você que está muito acostumado a receber diferentes modelos aqui em sua oficina, dá para dizer quais são os problemas mais comuns e que são provocados pelo descuido do proprietário do carro? Sim. Em termos de manutenção, principalmente na preventiva e na corretiva, vemos grandes diferenças. Primeiro, na corretiva, quando o cliente não cuida do carro devidamente, não faz a revisão a cada dez mil quilômetros ou seis meses, temos sérios problemas de freio. O carro vem com o freio, literalmente, no ferro, desgastado até o final. Falta de troca de óleo, um item bem simples, o cliente não cuida disso, passa o tempo ou a quilometragem, e aí cria borra no motor, fumo de motor. Um termo muito comum, que é a correia dentada. Legal. Não troca no prazo recomendado, ela quebra e aí o custo fica altíssimo. São os itens mais comuns. Hoje a gente tem uma infinidade de revendedores de peças. Existe um controle, o consumidor precisa prestar atenção nisso na hora de escolher a peça que ele vai colocar no carro? Sim. Hoje existem aí, regulamentado, algumas peças, obrigatoriamente por lei, tem que ter o alvará, tem que ter o selo do Inmetro. Ou seja, uma certificação na própria peça. Amortecedores é um exemplo disso. Para ficar claro o quanto a manutenção preventiva pode mudar o quadro de acidentes e de trânsito por causa de carros parados na rua, basta observar os números tirados das inspeções veiculares gratuitas feitas em São Paulo. Alguns exemplos. Dos mais de 2 mil carros inspecionados, 43,2% tinham problemas de fixação da correia dentada, 35% apresentavam vazamento de óleo e 31,2% tinham uma ou mais lâmpadas dos faróis queimadas. Bem, se ainda assim falta estímulo para cuidar da revisão, hoje já existem diferentes aplicativos para smartphones, criados para monitorar a agenda de revisões de um automóvel. O próprio GMA criou o seu, o Carro 100%, mas no caso dele, tudo é gratuito. Basta baixar o aplicativo, cadastrar as informações básicas e seguir as recomendações. O objetivo principal do Carro 100% é ajudar o proprietário a lembrar dos prazos e avaliar as condições do carro, para então, ele mesmo procurar o mecânico de confiança. É, ficou claro aí o quanto a manutenção preventiva pode ajudar você a ter mais segurança em seu carro e de quebra economizar dinheiro. E agora está muito mais fácil com a ajuda desses novos aplicativos, como é o caso do Carro 100%. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Diga rápido! Quem é mais veloz? A motocicleta ou um carro de corrida? Essa é uma pergunta que muita gente gosta de fazer, concorda? Então, a gente lançou esse desafio para o Bruno Corano. Veja o resultado! Fala, galera do Moto Mais! Hoje eu aqui no Autódromo de Interlagos, num dia de sol, para trazer para vocês uma matéria totalmente diferente. Um comparativo entre um carro e uma moto. Mas não qualquer carro e nem qualquer moto. A Kawasaki Ninja H2 de um lado, tida como a moto mais rápida do mundo, e um carro de Stock Car. Vamos lá? O piloto Nono Figueiredo, que disputa o Campeonato Brasileiro de Marcas, foi o nosso convidado para esse duelo. Para isso, colocou seu Stock Car de 500 cavalos de potência e menos de 1.300 quilos. Para encarar o desafio, escolhi a Kawasaki Ninja H2, uma bela e exclusiva máquina equipada com motor supercharger de 210 cavalos de potência. Pare o duro, dos bons. Mas antes, é bom saber do que cada uma dessas máquinas é capaz na pista. A principal diferença entre o carro e a moto na pista é o seguinte. As motos têm uma aceleração muito, muito forte. Então, quando elas saem da curva, elas ganham velocidade muito mais rápido que um carro. Isso é importante ressaltar. Apesar da menor arrancada, os carros têm a vantagem de contornar as curvas em velocidade mais alta. Afinal, são dois pneus a mais com largura bastante superior aos da moto, o que garante mais aderência na pista. Isso sem esquecer de uma característica importante que envolve a condução de cada veículo. O piloto de carro, basicamente, embora ele segure o pescoço, a cabeça, ele usa os braços e, logicamente, os pés. Já um piloto de moto, o corpo inteiro integra a pilotagem. A forma que ele pendula, usa o quadril, o tronco, o cotovelo e tudo mais, interfere diretamente em como ele vai contornar as curvas. Com baixo ou alto está o centro de gravidade e o quanto ele pode esperar de aderência ou não. Por isso, a pilotagem de motos com relação ao lado físico é muito mais exigente. Bom, mas o Nono Figueiredo, que já andou de moto e hoje acompanha as corridas pela TV, chama a atenção para a diferença na técnica de pilotagem e até a coragem maior de quem pilota uma motocicleta. Eu vou usar a palavra coragem, mas eu não gosto muito dessa palavra, porque em moto você tem certeza que tem muita técnica a ser aplicada, tanto quanto coragem. No carro, eu vejo que essa técnica se sobressai à coragem. No carro, assim, você tem que realmente conseguir aplicar toda a técnica da melhor forma possível, ter os procedimentos básicos muito bem feitos. Na moto, eu já vejo que existe ali uma margem muito grande para aquele piloto que é realmente muito corajoso, que consegue chegar bem próximo à curva, que tem aquele domínio da moto muito bom. As duas máquinas foram desenvolvidas com um único propósito. Acelerar. Assim, para garantir a segurança dos pilotos, a tecnologia acompanhou a inovação dos motores, adaptando freios e suspensões mais adequadas para essas situações. E por falar em aceleração, é bom lembrar que os carros da Stock Car podem chegar a 270 km por hora no final da reta de Interlagos. Será que é suficiente para bater as motos de corrida? É difícil você comparar um com o outro. A moto na aceleração some do carro. Então, eu acho que o carro ganha num lado, a moto ganha em outro. Aí, no final das contas, o que vai determinar quem é mais rápido é o tempo de volta. Mas para tirar essa história limpo e definir quem se sai melhor nessa disputa, o negócio é acelerar. E aí, no final das contas, o que vai ter? É, a moto não deu mesmo chance para o carro. Por isso, Nonô Figueiredo acabou defendendo o seu lado. O prazer de pilotar dentro de uma competição, ele não está em primeiro lugar. Ele está ali, existe, você sente, mas o foco mesmo, numa competição de carro, está ali em ser o melhor, em virar rápido, em vencer a prova, em vencer o campeonato. Olhando as corridas de moto, sem dúvida, eu vejo que o piloto sair de uma curva empinando, andando meia reta de uma roda só, deve dar ali uma satisfação, um prazer muito grande. Mas, de novo, eu acho que o piloto de moto também está ali para virar bem, para superar os desafios, que os riscos de moto, sem dúvida nenhuma, são maiores do que os de carro. Mas, no final das contas, o piloto quer ganhar a corrida. Tenho certeza que vocês gostaram. E ficou claro porque andar de moto é muito mais divertido do que andar de carro. Muito mais emoção, plasticidade e muito mais desafio. Semana que vem a gente se vê. Enquanto isso, curtam minha fanpage, visitem meu site para se manter atualizado no mundo das duas rodas. Valeu! Agora vamos falar de um legítimo esportivo, que além de acelerar muito, também oferece tratamento de alto nível para quem quer dar apenas um passeio com ele. Eu falo do Golf GTI, hoje na pista, com o Marcelo Santana. Enfim, o novo Golf chegou no Auto Mais. E não é qualquer Golf, não. É um Golf GTI. Bora dar uma volta e descobrir por que esse carro é o hatch mais vendido no mundo. Acelera! Para começo de conversa, o Golf entrega tudo o que a mítica sigla GTI propõe. Trata-se de um legítimo esportivo sem aquela aura de carro dos sonhos que nunca vai ocupar a sua garagem. Sim, ele está ao alcance de um número bem maior de entusiastas por puros sangues. A construção do Golf sobre a plataforma modular da Volkswagen é a responsável pela modernidade desse hot hatch. A direção elétrica é direta e responde imediatamente ao comando do motorista. A dirigibilidade é favorecida pela suspensão independente nas quatro rodas, o que significa a rigidez numa tocada firme e conforto em velocidades civilizadas. O que encanta no GTI é a sua receita equilibrada, sua farta lista de equipamentos e tem um detalhezinho que merece um comentário à parte, que é o conjunto mecânico. O coração que bate debaixo do capô e a transmissão de dupla embreagem de seis velocidades são os responsáveis por manter o sorriso permanente no rosto do motorista. É que lá na frente ronca um 2 litros turbo com injeção direta, que entrega 220 cavalos de potência no pedal do acelerador. As trocas de marcha são rápidas, muito rápidas. Melhor que isso é o torque acima de 1.500 rotações. Prepare-se para o coice que os 35,7 kgfm são capazes de dar ao acelerar o carro com vontade. O Golf GTI é também um veículo pra lá de seguro. Obteve pontuação máxima no teste de colisão do Euroincap e tem sete airbags. Toda aquela sopa de letrinhas relacionada aos controles de tração, estabilidade, frenagem eletrônica e distribuição de frenagem estão lá como itens de série. O temperamento forte desse esportivo pode ser transformado de uma hora pra outra em um pacato hatchback, desde que ele não seja provocado, claro. No interior, intera o silêncio, só quebrado pelo sistema de som com oito alto-falantes e sub-ufer, pagos à parte. Os bancos com revestimento em couro acolhem com conforto quatro passageiros e o acabamento é de encher os olhos. O grande mérito do Golf GTI é se propor a fazer muito bem em muitas coisas. Barato ele não é, mas também não cobra uma exorbitância pelo que oferece. Só fique atento aos pacotes de opcionais, que podem aí sim elevar seu preço às alturas. Bem do tamanho da felicidade que o Hot Hat promete. Eu conheço a primeira geração deles, que já era incrível. Era um carro que todo jovem da mesma faixa etária que eu sonhava em ter um Golf GTI. Eu levei um tempo, mas tive um Golf GTI, era muito bom. Esse aqui, você vê a passagem do tempo mantida nos detalhes. A sensação é que eu estou guiando um Golf. Um Golf mais requintado, um Golf com uma mecânica mais esperta, com mais tecnologia, mais um Golf. Golf GTI, alemãozinho de sangue quente. Com certeza já faz sucesso há anos e vai continuar fazendo sucesso nessa versão, que é muito equilibrada, muito gostoso de guiar e com motorzinho quente. Belo brinquedo. O Auto Mais de hoje termina aqui. Mas não se preocupe, você pode conferir outras notícias e vídeos. Basta acessar o nosso site automaistv.com.br ou curtir a nossa fanpage no Facebook. E antes de irmos embora, aproveite para ver o que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV. Auto Mais de hoje.